Pronto, acho que agora foi. Cliquei aqui em começar a transmissão. Confere ela pra mim também, se o som está ok, se está dando pra ouvir lá legal. Pronto, acho que agora está, que o volume aqui estava baixo. Está dando pra ouvir lá Douglas? Beleza então. Então acho que a gente pode começar. Está ok, beleza. Acho que a gente pode começar. Hoje tem uma satisfação muito grande, deixa eu tirar isso aqui, porque isso aqui eu estava fazendo o teste mais cedo com a transmissão do YouTube. Então vamos começar a nossa conversa aqui hoje, falando com o Felipe. O Felipe desenvolveu um algoritmo, não sei se eu poderia chamar de algoritmo, mas um método de análise utilizando o R muito interessante, que eu sempre estudo ele um pouco e mostro nessa disciplina sempre que eu ofereço, na medida do possível, porque é um tema muito interessante, principalmente quando a gente tem diversas áreas e a análise de imagens hiperespectrais utilizando drones, ela é um tema que não tem restrição. Depende da área que você atua, você pode fazer diferentes leituras, diferentes interpretações, diferentes análises. Então é muito versátil. Então eu falei, ao invés de ficar eu lendo o algoritmo, lendo o que ele fez e tentar reproduzir e depois explicar para os alunos, eu vou mandar um e-mail para ele e quem sabe ele não aceita participar. E ele gentilmente aceitou, eu agradeço muito por isso, viu Felipe? Foi muito legal da sua parte. Deixa eu só ver aqui. O Felipe, só fazer uma pequena introdução, Felipe. O Felipe possui a graduação em agronomia pela Universidade Federal de Uberlândia, em 2013, mestrado em agronomia também, genético e melhoramento de plantas, pela Universidade Estadual Paulista, Júlio de Mesquita, filho. Doutorado em genética e melhoramento de plantas na Universidade de São Paulo. Pós-doutorado na University of Wisconsin, Madison. Atualmente trabalha como research scientist em North Dakota State University. E realizou parte de sua formação acadêmica no Instituto Superior de Agronomia da Universidade Técnica de Lisboa também. E na Universidade de Wisconsin, pelo programa PDSE, CAPES. Desenvolveu experimentos científicos na área de melhoramento genético de forrageiros tropicais, parceria com a Embrapa Gado de Corte. Olha aí, interessante. Também desenvolve trabalhos na área de genética quantitativa, seleção genômica, genômica e associação de espécies poliploides, possui experiência em melhoramento de braquiária, milho, batata, triga, etc. Na descrição do vídeo no YouTube eu deixei o link para o Lattes dele, para o GitHub dele, o canal no YouTube que ele tem e também para o GitHub do Field Imager, que ele usa, que ele vai apresentar para a gente aqui hoje. Felipe, fica à vontade, a sala é sua, os alunos quiserem fazer alguma pergunta, acho que podem fazer, o pessoal que estiver no YouTube e quiser acompanhar por lá, pode colocar a pergunta lá no chat que eu vou dar uma olhada, beleza? Fica à vontade, eu te agradeço mais uma vez. E é isso aí, a sala é sua. Fica à vontade, eu te agradeço mais uma olhada, beleza? Fica à vontade, eu te agradeço mais uma olhada, beleza? Fica à vontade, eu te agradeço mais uma olhada, beleza? Fica à vontade, eu te agradeço mais uma olhada, beleza? Fica à vontade, eu te agradeço mais uma olhada, beleza? Fica à vontade, eu te agradeço mais uma olhada, beleza? Fica à vontade, eu te agradeço mais uma olhada, beleza? Fica à vontade, eu te agradeço mais uma olhada, beleza? Fica à vontade, eu te agradeço mais uma olhada, beleza? Obrigado. 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 Só um minuto aqui. Deixa eu ver o que está acontecendo no YouTube. Eu acho que o problema foi na captação do som aqui, Filipe. Acho que ele está pegando só o som do meu microfone e não do sistema. Entendeu? Deixa eu só confirmar isso aqui. Porque eu já corrijo isso aqui e mando para o... Deixa eu ver aqui. Tá. Vamos lá, gente. Escreve aí, ué. Eu vou falar para o Jackson tirar o ponto de quem não participar. Avaliação... Avaliação... Eita, aí sim. Avaliação de ciclo de carbono e pastagens. Legal. Nutrição de ruminados bovina e cultura de corte. Espécies arbóreas nativas com foco na restauração florestal e sistemas integrados. Uau. Meteorologia. Melhoramento genético. Ah, legal. Pimenta do reino. Vamos lá, gente. Escreve aí, ué. Eu vou falar para o Jackson tirar o ponto de quem não participar. Legal. Avaliação... Avaliação... Avaliação de ciclo de carbono e pastagens. Legal. Nutrição de ruminados bovina e cultura de corte. Espécies arbóreas nativas com foco na restauração florestal e sistemas integrados. Ele tem experimentos de análise de imagens hiperspectrais. Legal. Em método reino. Vamos lá, gente. Escreve aí, ué. Com leite, sabe? Para avaliação das características nutricionais. Então, basicamente, até onde eu entendi seria mais ou menos tirando das imagens das amostras. Bem legal isso, né? O Felipe, parece que resolveu aqui no YouTube. Parece que agora o áudio tá bom. Tá? Ah, então tá bom. É, mas o pessoal, não se preocupe porque o que foi feito antes aqui foi só uma apresentação e todo o link de todo o conteúdo que o Felipe falou tá na descrição do vídeo aí no YouTube. Vocês podem pegar depois para poder acompanhar, tá? É... É isso aí. Felipe, pode seguir, viu? Pode seguir. Deixa eu só voltar aqui. Tá bom. Então tá. Então, isso aqui vai ser o... Obrigado aí, o pessoal que mandou as mensagens, enquanto a gente estava esperando. Então, isso aqui é a interface do software, tá? Então, provavelmente vocês já viram o software R na disciplina. Isso aqui é mais um outro pipeline, uma outra possibilidade para vocês também. Então, vamos começar aqui com alguns conceitos básicos. Eu sempre falo isso nas minhas apresentações porque eu acho importante você mostrar qual a importância daquela característica nova, daquilo que você está avaliando e a aplicação disso dentro da sua pesquisa, né? Então, quando a gente entra dentro dos conceitos básicos, o primeiro conceito que a gente tem que entender é o espectro eletromagnético. Então, que é o que? É o conjunto de todas as frequências eletromagnéticas ou toda radiação que é emitida por uma fonte, no nosso caso, o Sol. Então, essa frequência, né? Essa radiação, ela é classificada pela frequência, primeiramente, né? Que é o número de ondas dentro do espaço de tempo. E também pela distância entre as duas cristas, entre duas cristas, que seria a wavelength, o comprimento de onda. Então, baseado nisso, os cientistas, eles fizeram uma classificação desses tipos de radiação, que vai aqui desde as ondas rádio, que são bem compridas, né? Então, o comprimento de onda ali, né? A distância entre duas cristas, elas são grandes o suficiente para ultrapassar prédios e longas distâncias, né? Então, geralmente, por isso que a gente usa esse tipo de frequência nas rádios, né? Rádio de... que a gente escuta em casa. Depois nós temos aqui as microwave, que você utiliza também aí para esquentar comida e tal. Dentro da parte de plantas que a gente vai trabalhar hoje e, na verdade, muitos sensores que a gente usa na pesquisa em agricultura, a gente trabalha na parte do infravermelho e da parte do visível. Provavelmente vocês já viram isso aqui na disciplina, mas a parte do visível vai em torno aqui de 400 nanômetros a 700 nanômetros no vermelho, né? 400 nanômetros na região do violeta azul e 700 na região do vermelho. Então, a gente vai voltar a falar sobre isso depois, tudo bem? E aqui são outras ondas, outras radiações, são mais energéticas, mas também o comprimento de ondas delas é bem menor. Então, tá bom. Isso é um conceito muito básico, só para a gente entender o que a gente está capturando com as imagens e como a gente está aplicando isso, tudo bem? Quando essa radiação, ela vem da fonte, né? E ela chega numa superfície, diferentes ações e reações podem acontecer. Então, essa radiação, ela pode ser transmitida, ela pode ser refletida, ela pode sofrer refração, que é a mudança da direção. Difração, que quando ela se dissipa, depois que ela entra em contato com a superfície, ela divide as direções. Ela pode ser absorvida, né? Então, no caso das plantas, a gente tem uma absorção para diferentes ações fisiológicas dentro da planta, por exemplo, a fotossíntese. E também ela pode sofrer esse scartling, que ela dissipa, ela se quebra em diferentes direções. Quanto a isso, quando a gente observa, no caso das plantas, o que a gente tem? Temos a fonte, emite todas aquelas radiações lá que a gente observou. Muitas daquelas radiações, elas são absorvidas pela atmosfera, mas as radiações que passam, por exemplo, aqui eu só estou mostrando nas setas o vermelho, o verde e o azul, elas chegam na superfície, no caso das plantas. Então, ela chega aqui no tecido foliar, certo? Quando ela chega no tecido foliar, todas essas ações aqui que a gente conversou acontecem. Então, a gente vai ver que muito é absorvido, parte é transmitido, parte é refletido de volta. E a parte que é refletida de volta, nós conseguimos capturar com sensores e em função disso fazer medidas, né? Tirar medidas. Então, por exemplo, isso daqui é o que acontece na superfície das folhas, mas quando a gente vai olhar diferentes objetos, a gente observa que o padrão de reflectância de cada objeto, ele segue diferentes perfis, né? Profiles que a gente fala, perfis. Então, veja que aqui, novamente, no eixo X, nós temos o comprimento de ondas que a gente acabou de falar um ou dois minutos atrás, né? Então, que seria aquela distância entre os dois pontos da crista. Vocês vão ver que na literatura, principalmente na parte de agricultura, a gente usa muito... A gente usa mais o comprimento de onda, o wavelength, do que a frequência, tá? Então, veja que 400, a gente havia falado na região do azul, aqui em torno de 700 o vermelho e depois aqui nós temos o infravermelho. Veja como que é o padrão de reflectância para a neve, tá vendo? Então, nós temos uma alta reflectância na região do azul e isso vai descendo, vai caindo, certo? O solo seco, a água, como que é a reflectância na água em todas essas regiões do espectro que a gente falou. E também nós temos aqui a vegetação, que é a linha sólida. Tá vendo aqui? Esse perfil de reflectância, ele é muito específico para plantas. Então, se você está avaliando plantas, você espera ver esse perfil de reflectância quando você avalia todas essas regiões do espectro, tá? Se você está avaliando alguma planta e você não vê esse tipo de perfil aqui, você está fazendo alguma coisa errada. Então, volta lá e vê que alguma coisa está saindo errada, tudo bem? Então, você espera ver esse shape, esse profile. Aqui, novamente. Então, veja que é o mesmo shape que a gente falou, no entanto, são espécies diferentes. Então, veja que, embora seja o mesmo perfil de reflectância, a forma como cada espécie reflete é diferente. Porque se vocês lembram lá da imagem que a gente mostrou, os tecidos são diferentes, entendeu? Então, a estrutura do objeto, ela modifica a forma de reflectância que os sensores vão capturar. Tudo bem? Então, veja que eu gostei muito dessa figura. Então, você consegue ver que diferentes espécies, né? Então, os colegas aí que trabalham com o inventário florestal ou mesmo com imagens de satélites que têm informação hiperspectral, você consegue fazer uma predição ou um diagnóstico que tipo de espécie ou cultura está sendo naquela área, baseado nesses perfis de reflectância. Tudo bem? Então, aqui nós vemos a utilização da tecnologia para identificação de espécies. Beleza. Mas, você também consegue observar as diferenças quando você vem para o nível da mesma espécie, para o nível populacional. E aqui a gente entra dentro do melhoramento também. Por exemplo, você observa que tem dois, isso aqui é um outro trabalho, mas você observa que você tem dois indivíduos, os dois são trigo, e o perfil de reflectância desses indivíduos, ele é diferente. Então, dentro do melhoramento, quando agora a gente passa a avaliar a mesma espécie, a gente consegue utilizar essas diferenças para fazer seleção. Na verdade, a gente tenta achar como que essas informações, elas são importantes para o melhorista, ao ponto de ele fazer uma tomada de decisão. Então, nós vimos o que era radiação, a fonte que veio, os tipos de radiação. Nós vimos como que era o perfil de radiação para diferentes objetos. Nós identificamos como que é o perfil para plantas. Uma vez que nós identificamos diferentes objetos, achamos qual que era o da planta, nós vimos que é possível identificar diferentes espécies. Correto? E agora a gente está vendo que é possível identificar e ver diferenças entre indivíduos de uma mesma espécie. E a gente entrou dentro do melhoramento. Tudo bem? Fique à vontade para fazer perguntas. Ok. Então, a gente viu mesmo indivíduos dentro de uma espécie, mas também você pode utilizar o mesmo tipo de estratégia de avaliação para identificar estruturas morfológicas dentro de um indivíduo. Olha que legal. Então, a gente está falando tudo da mesma tecnologia, mas diferentes níveis de aplicação. Desde uma aplicação global, identificação de objetos, até a identificação de estruturas de plantas. Então, veja que nesse trabalho, eles utilizaram o IP espectro. Só tem que eles fizeram a identificação dos pixels em função de qual parte da planta a gente está falando. Então, veja que o laranja é o como. Eles foram lá e manualmente eles marcaram todos os pixels em laranja como como. Depois eles marcaram os pixels. Pixels. Nem sei pronunciar isso. Pixels. Na folha de verde. E aqui na panícula de roxo. Certo? E o background, a parte de trás da planta, da imagem, é o fundo. Então, observa que a parte relacionada com a planta, ela segue aquele perfil lá que a gente havia falado. No entanto, a forma, o shape deles é diferente. Correto? Veja lá que o background também segue outra estrutura. O que a gente observa com isso? Que é possível utilizar toda essa informação para fazer o diagnóstico de estruturas. Então, foi isso que esses colegas fizeram. Então, eles utilizaram aí diferentes modelos de machine learning treinados em função dessa identificação de pixels por estrutura. E desenvolveram aqui uma metodologia de identificação e tirada de medidas das plantas. Então, você consegue identificar o que é folha, medir as folhas, identificar o que é panícula e você utiliza isso para fazer predições ou modelos de crescimento. Entendeu? São diferentes aplicações. Tudo bem? O que nós falamos aqui, super brevemente, é a utilização da informação do hiperespectro para você treinar modelos de machine learning. O que que acontece? Modelos de machine learning, eles são mais específicos do que os modelos de segmentação que a gente vai ver no Field Imager na próxima etapa agora. Tudo bem? Então, veja bem que, embora eles tenham uma excelente precisão, ele é específico para aquilo que ele foi modelado ou treinado. Quando você tenta utilizar um modelo que foi treinado, no caso do sorgo, em outra espécie como milho, você vê que, às vezes, a adaptação não é tão direta assim, né? Então, veja que eles tentaram utilizar alguns modelos que foram treinados em sorgo para tentar fazer a identificação de estruturas em milho. Alguns se saíram bem, outros não, mas veja que, embora os modelos de supervisionados, né, de classificação que a gente está vendo aqui, eles são muito bons, eles são muito bons para aquilo que eles foram treinados. Tudo bem? Correto? Fiquem à vontade para fazer perguntas aí. Então, beleza, Felipe. Você está falando, então, que um modelo treinado para fazer uma avaliação, por exemplo, de milho, né, ele não vai necessariamente, embora a gente esteja avaliando uma planta ou até mesmo clorofila, né, a quantidade de clorofila, o tecido e tal, em geral, celulose ali agregada e tal, ele não deve ser aplicado para um outro tipo de produto, né, para outro tipo de situação, né, porque existem particularidades em que ele vai fazer uma interpretação errada, não é isso? Isso. Se vocês lembrarem lá atrás, vocês viram que a gente viu como que o espectro é diferente em função da espécie. Por mais que as espécies são parecidas, existe uma diferença lá. E como o modelo foi treinado para uma espécie específica, a estrutura morfológica, a estrutura dos tecidos, do sorgo, embora seja da mesma família, né, elas são diferentes. E aí, isso acaba que o modelo fica um pouco não tão aplicável diretamente, tudo bem? Mas é possível, sim, utilizar isso como um ponto inicial para você começar a fazer os seus treinamentos de machine learning. Entendi. Naquelas curvas hiperespectrais de cada espécie, né, as curvas são semelhantes, só que em, vamos chamar, entre em posições diferentes. Então, às vezes, se eu treino ela para essa posição aqui e eu estou lendo uma planta que tem uma posição aqui, ela pode interpretar como uma planta diferente, entendi. Exato. Perfeito. Perfeito. Se você olhar aqui, ó, o colmo, a folha e a panícula, eles têm perfis muito próximos, tá vendo? Isso aqui é no caso do sorgo. Então, quando você coloca o milho, às vezes, a folha do milho, ela vai ficar mais próxima da panícula, então você, acontece esse tipo de má identificação aqui do pixel. Por isso que você tem que treinar mais para a cultura, tudo bem? Então tá. Em cima disso, agora a gente vai falar, olha, alguém levantou a mão aí, Douglas Saraiva. E a pergunta, só uma pergunta, e se a planta estiver no estágio, como disse, que não entrou no estágio reprodutivo ainda, por exemplo, uma planta de milho e uma planta de sorgo, aí tem esse problema também, ou não? Eu acho que seria o melhor, né? Eu acho que o reconhecimento seria mais preciso. Não, não, não. Esse trabalho aqui é de um colega meu, eu não cheguei a fazer nenhum trabalho, mas eu acho que, por conta que as plantas não entraram na fase reprodutiva, eu acho que seria mais, a identificação seria melhor. Tudo bem? Boa pergunta. Positivo. Obrigado. Então tá. Em cima disso, a gente vai entrar, então, do tipo de análise de imagem que a gente faz dentro do Field Imager, ok? Dentro do Field Imager, a gente não está falando sobre modelos de Machine Learning, como esse de treinamento, mas nós vamos falar sobre a segmentação de imagens do tipo Thresholding. O que que isso quer dizer? Então, a segmentação de imagens é o que? É o processo, aquele modelo de Machine Learning estava fazendo a segmentação da imagem também, mas que é a divisão da imagem em estruturas relacionadas, né? Em objetos que eles são relacionados. E no caso do, por exemplo, lá, a identificação da folha, a identificação da panícula, entendeu? A identificação do como. No caso aqui, a gente vai falar sobre um método chamado Thresholding, que é o mais simples de todos. Você combina as informações do espectro em uma camada, e baseado nessa uma camada, você vai determinar um ponto de corte, certo? Esse ponto de corte, você vai informar, acima disso é verdadeiro ou falso, ou abaixo disso é verdadeiro ou falso. E nesse tipo de informação, você consegue quebrando a imagem em subimagens, certo? O que a gente chama de máscara binária. Então, por exemplo, para entender esse conceito, eu fiz um teste, no final de semana eu estava visitando esse casal de amigos, a Dayane e o Lucas, eles são, nessa época eles moravam no Wisconsin, né? E eu tinha esses papéis de dobradura e a Dayane, a doutora Dayane, ela tinha exemplos dessas populações coloridas de milho. E o nosso objetivo foi montar uma plataforma com o que a gente tinha ali na hora para fazer a identificação do melhor background que fosse possível para fazer a avaliação dessa população. Então, o que eu indico quando vocês estão fazendo ou preparando um experimento? Você pega a maior diversidade que existe dentro da sua população ou da imagem que você vai trabalhar, pega diferentes backgrounds e faça esse teste aqui, ó. Veja que são as mesmas espigas e a gente só mudou a cor do background. A gente queria identificar qual seria o fundo, né, ou o background que me proporcionaria a melhor separação, a formação da imagem binária que eu pudesse continuar a minha análise, entendeu? Essa era a pergunta. Então, eu coloquei toda a variabilidade da população lá. Aqui é um caso bem extremo, tá bom, gente? Só para... é mais didático. E fizemos aqui a combinação das imagens do RGB, como a gente vê aqui, em diferentes índices e tentamos identificar qual índice nos dava uma informação melhor do que seria espiga e do que seria background. Correto? Então, a gente chegou à conclusão que, utilizando esse índice aqui e também o fundo vermelho, eu conseguia fazer uma boa separação do que era a espiga e do que era o fundo. Foi uma separação perfeita? Não foi uma separação perfeita. Mas, dentro das possibilidades que eu tinha e dos índices que eu avaliei, foi o melhor. Tudo bem? Então, baseado nisso, a gente fez essa máscara e tiramos o fundo, recortamos a imagem. Tudo bem? O que é 38% ali, Felipe? 38% de toda a área da imagem que é coberto pelas espigas. Então, imagina... é porque aqui está branco no fundo, mas se você combinar todos esses pixels em preto, são 38%. Então, 38% da imagem é espiga. Tudo bem? A gente vai utilizar essa mesma técnica, por exemplo, para avaliar a canopy, que é a... como é que o nome diz? Docel, né? A área da planta. O docel da planta. Então, é a mesma coisa que a gente vai falar daqui a pouco. Também a gente vai falar que é a mesma técnica para você avaliar marbling, marmoreio em carne, entendeu? Exatamente a mesma coisa. O que muda é a aplicação, né? Então, vamos lá. Em função disso, nós tínhamos agora aqui 38% da imagem com as espigas. Então, a gente aplicou outros índices para fazer a identificação de o que é amarelo, branco e verde. Deu 19%. Outras para a identificação da parte que seria azul e cinza. 12% e, por diferença, nós achamos o que seria violeta pink. Isso aqui só foi uma brincadeira de final de semana mostrando como que é feito o processo de segmentação com milho colorido. Tudo bem? Outra forma, outra aplicação agora. Nós queremos contar o número de sementes. Veja que as sementes são amareladas e nós temos o fundo verde. Então, novamente, a gente vai aplicar um filtro, né? Nesse caso, a gente calculou, combinamos a banda RGB que vem na imagem RGB. Calculamos um índice chamado vari. Em cima desse índice, o que a gente observa? Agora a gente tem uma camada só, que é o índice, certo? Então, nós observamos que alguns pixels que seriam referentes ao background recebem 1 e os pixels que são referentes à semente, eles estão aqui abaixo de 0. Para facilitar você encontrar um ponto de corte, você pode fazer um histograma. Então, basicamente, você pega a imagem no R e faz um histograma dela. E você consegue ver a formação de picos, né? E qualquer espaço entre esses dois picos aqui é um bom ponto de corte. Tudo bem? Então, veja aqui. Pode falar. Essa linha tracejada, então, seria o seu thresholding, né? Seria o meu thresholding. Então, quando a gente olha a imagem como um todo, nós temos muito mais pontos de fundo, né? Do background. Então, esse pico maior seria relacionado a isso. E o pico menor seria os pixels relacionados à semente, certo? Então, nós escolhemos aqui o ponto 0 e falamos, olha, abaixo de 0, quero o verdadeiro. Acima de 0, falso. Então, aqui novamente, abaixo... Pixels abaixo de 0, retorna verdadeiro. Veja a cor rosa, veja a cor da semente. Pixels acima de 0, retorna e falso. Quando a gente fez isso, nós criamos uma máscara binária, que a gente já veio falando, por exemplo, lá para calcular a área das espigas na imagem. Agora aqui a gente está achando onde que estão as sementes. E aí a gente consegue cortar e pegar da imagem RGB somente os pixels que estão relacionados à semente, tudo bem? Tudo que agora é NA. Então, quando você pega a imagem, novamente, a imagem RGB, ela vem com três camadas, né? A RGB. Então, aqui nós vamos ter informação do R, do G e do B. E aqui a gente vai ter MA nas três camadas. Basicamente é isso que a gente fez. Tudo bem? Pô, legal demais isso aí, cara. Baita sacada que vocês tiveram. Você teve, né? Obrigado. Aí aqui o que acontece? Aí a gente pode, uma vez que a gente tem a máscara, nós conseguimos fazer, utilizar alguns algoritmos de segmentação também e fazer a contagem, fazer o reconhecimento desses objetos. Entendeu? E aqui, no caso, a gente está usando um algoritmo chamado Watershed, que ele basicamente calcula qual que é a probabilidade desse pixel aqui na ponta pertencer ao ponto, né? A esse objeto ou ao vazio. Tudo bem? Basicamente é isso. Ele utiliza uma matriz de distâncias. Eu não vou muito a fundo, mas funciona muito bem. Quando as sementes não se tocam muito. Tudo bem? Se elas começam a se tocar demais, isso se torna um problema. A gente vai ver daqui a pouco. Então vamos falar aqui de experimentos. Alguma pergunta dessa parte de análise de imagem, podem ficar à vontade para perguntar. Tá? O pessoal que estiver no YouTube também pode mandar perguntas. Eu leio e passo para ele aqui, tá? Então vamos lá. O pessoal que está aqui no Meet, pode abrir o microfone aí, levantar a mãozinha e falar direto com ele. Isso aí, fica à vontade, gente. Então vamos começar falando aqui de experimentos. Tudo bem? Vamos lá. Isso aqui foi uma realidade que chegou para mim. E falaram assim, ou me ajuda a analisar umas imagens? Eu falei assim, vamos ver as suas imagens. E essa pessoa me mostrou essas imagens aqui de uma população de melhoramento que ela tinha. Vamos lá. Eu quero que vocês comecem a escrever aqui para mim o que está de errado nessas imagens. Qual é a dificuldade de avaliar essas imagens. Vamos lá. Eu quero pelo menos três respostas aqui no chat. Eu posso falar também? Pode. Pode também. Vou deixar para eles aí. O pessoal comenta aí. É, olha que o Jackson vai dar ponto positivo para quem participar, hein? Não, vamos lá. Bom não, bom não. No fundo, Douglas. Isso, o background é bem diferente. Muito bom. Está tendo muita sobreposição também, isso é legal. A distância entre as imagens, perfeito. As sementes estão muito próximas. Para fazer o reconhecimento é difícil mesmo. Isso aí, galera. Obrigado. Era o que eu ia falar. Está vendo? Então, vamos lá. A gente tem que lembrar que, mesmo quando não são imagens de drone, são imagens, essas imagens, esse tipo de experimento com câmeras em laboratório, nós temos que seguir os princípios de experimentação. Bom, então, como vocês falaram aí, olha, a distância da câmera foi diferente nas diferentes imagens. O tamanho da amostra, diferente. Veja que você tem tamanhos, não o tamanho da semente, mas a quantidade, o tamanho da amostra é diferente, certo? Quando você vai para small grains, para pequenos grãos, como trigo e outras espécies, você coloca uma medida, né? Então, às vezes, o número de sementes vai ser diferente, mas o peso, o volume é o mesmo. Então, o tamanho da amostra é diferente. Veja que o background aqui, que o colega falou, a gente tem sombras, a gente tem papel, tem, está vendo? Sei lá, essa bandeja aqui, a iluminação. Então, isso daqui é praticamente, não tem validade científica. Assim, para você mostrar o genótipo, ok, mas para fazer experimento, isso aqui não vai funcionar, tudo bem? Então, é importante manter os princípios da experimentação. Além de ter as repetições, você faz a randomização e o principal aqui é o controle local, tá? O controle local que a gente fala é manter a câmera, o sensor, na mesma altura, manter o mesmo fundo, o mesmo background para todas as imagens, isso tudo aqui vai facilitar a sua vida, né? A mesma iluminação, você está retirando efeitos externos e padronizando o ambiente para ter somente a variabilidade das suas amostras. Faz sentido isso? Vamos concordando aí, ou discordando, tá? Aqui, por exemplo, é um experimento bem melhor, com folhas de tomate. Veja que o fundo é o mesmo, a distância da câmera foi a mesma, e aqui, no caso, eles estão avaliando aí doenças, né? Então, isso daqui é uma avaliação bem mais fácil, bem mais direta de fazer do que no caso desse caso aqui. Tudo bem? Então, aqui tem um exemplo de aplicação no melhoramento, né? Isso aqui é de uma colega minha de quando eu estava em Wisconsin, e ela trabalha tentando avaliar a cor vermelha da batata. Então, ela faz tanto a avaliação da parte fenômica, quanto da parte genômica também, encontrando aí regiões do genoma da batata que estão relacionadas à coloração vermelha. Então, aqui ela tinha uma câmera de luz, né? Aqui estão todas as informações do equipamento, aqui está o paper dela. Veja que ela estava primeiro avaliando a intensidade da cor vermelha das batatas, e também ela estava avaliando a perda da casca, certo? Porque isso daqui é uma informação muito importante para o mercado, né? As pessoas preferem uma batata assim, com casca, do que ela perdendo toda, né? Sem casca, perder dessa maneira aqui. Tudo bem? Pode falar. Você já utiliza a análise de imagem para predizer o mérito genético do indivíduo? Isso aqui foi a pergunta do Pedro Thiago. Sem, tem muita gente já fazendo isso sem. Já sem. Entendeu? Por exemplo, quando... Se vocês verem aqui, vamos supor esse exemplo. Foi validada a metodologia para fazer a avaliação do skinning, né? Da perda da casca. Então, a partir de agora, o programa começa a utilizar não mais a nota visual, que você foi lá no... Olhou material por material, mas sim a nota das imagens, que é essa nova característica, né? Então, você faz sim seleção... Isso aqui é só um exemplo, né? Utilizando isso. Da mesma forma, a utilização de índices vegetativos de drones para fazer uma associação aí com biomassa, e o disso aí já é feito. Tudo bem? E também tem a análise de imagens para fazer medida de carcaça, em suínos, bovinos... Isso aí também tudo é feito. Tudo bem? Então, vamos lá. Obrigado aí por perguntar. Então, aqui foram as características... Algumas características que ela utilizou no experimento dela, né? Então, ela... Eu não vou entrar em detalhes, mas aqui existem inúmeras características quando você trabalha com cores, no caso da cor vermelha das batatas. Então, o que ela fez? Ela extraiu essas informações das imagens dela, e ela fez um componente principal com as três características ao mesmo tempo. Então, ela pegou essas três características de cores, fez componentes principais, e pegou o primeiro componente principal, que concentra a maior variabilidade dos resultados ali, e ela fez um plot em relação ao skinning, que também é a perca da casca, para fazer uma identificação dos progenitores da população dela. Então, veja bem que no eixo Y aqui, com os componentes principais, ela classificou materiais que são considerados lightning, são cor clara e brilhosa, com outros materiais que são considerados de cor escura e dark skin, né? Cor escura e não tão brilhoso. Tudo bem? E se vocês verem no eixo X, está o skinning. Então, aqui você tem materiais com alta... é, escamamento, né? Escamamento, eu acho. Com perca da casca. Então, baseado nisso, você pode pensar, se você está melhorando para características de cor de casca, na batata, você pode selecionar quais seriam os melhores progenitores para você fazer o seu cruzamento e gerar populações. Tudo bem? Então, isso aqui é uma aplicação direta no melhoramento do uso das imagens. Então, beleza. Vou falar dos meus experimentos. Isso aqui são os experimentos quando eu estava lá em Wisconsin, tá? Hoje eu também trabalho aqui com trigo. Eu tenho imagens de trigo. Não sei se eu coloquei nessa apresentação, mas eu estou fazendo os tutoriais agora. Mas vamos falar das batatas. Então, eu, no meu experimento, e assim como vários outros colegas que trabalham com drones em agricultura, a gente vai aqui, antes das plantas começarem a emergir, tiramos as imagens durante todo o processo, em cada ciclo, cada ponto aqui do ciclo da planta, até quando a planta está pronta para colher. Tudo bem? Então, eu fui várias vezes no campo. E aí, o que que acontece? Eu vou falar um pouquinho de como surgiu o fio de imagem nessa imagem. Quando eu cheguei para trabalhar com as batatas, meu projeto era com fenômenica, né? Com o uso das imagens de drone. Então, eu fui para uma reunião com os parceiros que eles estavam tirando as imagens hiperspectrais. E o colega me pediu para desenhar. Ele falou assim, desenhe o grid e me manda o shapefile. Aí, eu olhei para o meu boss, assim, o meu chefe, né? O meu principal investigator, a PI. Aí, olhei para ele assim, o que que é shapefile? Aí, ele falou assim, não sei, isso aí é o seu trabalho, você vira. Para investigar, e lá vai eu ver o que que era shapefile. Aí, eu comecei a procurar na internet, porque os colegas lá, eles me mandaram o ortomosaico e falaram assim, olha, desenhe, me manda o shapefile e o que a gente faz a extração da informação para você. Eu estava simplesmente com uma foto de batata, né? Imagem de batata. E não sabia o que fazer com aquilo. E aí, eu comecei a procurar tudo que eu podia para saber o que as pessoas fazem para fazer análise de imagens. E eu vi que elas utilizavam principalmente o QGIS, o QGIS, né? O software. E Python, scripts em Python. E aí, eu fui tentando, pegando um pouco ali, pegando um pouco lá e tentando ver o que que é o passo a passo que eu deveria fazer. No entanto, aprendendo, eu comecei a aprender Python, né? Para tentar seguir o passo a passo que eu achava na internet. E eu achava mais fácil, porque eu tenho um background em melhoramento de plantas, a gente trabalha muito com R. Eu já trabalhava muito com R, principalmente na parte de dados moleculares. Então, eu achava mais fácil fazer as etapas lá que eu estava vendo no R do que no Python. Então, eu fazia no R, colocava de volta no QGIS. Voltava a fazer outro pedaço no R, voltava para o QGIS. Aí, um ponto, eu tinha várias funções que eu utilizava para fazer o meu processamento das imagens no R. E estava funcionando tranquilo. Então, eu já não estava mais usando nada em Python. Então, eu estava usando o Pipeline do R. Então, a gente chegou à conclusão, por que não colocar isso disponível para o público, né? Assim, para os colegas, vai que ajuda alguém. E aí, acabou que deu certo. E eu estou aqui hoje falando para vocês disso. Mas foi bem acidental mesmo. Foi, assim, a dificuldade, né? Como é que fala? Quando a água bate na bunda, sapo-pula. Então, foi basicamente isso que aconteceu. E isso também acontece com todo mundo, né? E você está fazendo a sua tese, ou o seu professor fala assim, ah, vamos trabalhar com imagens hiperespectrais para desenvolver aí algo que fosse completamente open source. Então, existe esse software, na verdade, é ODM, mais Web. ODM é uma interface gráfica, né? Do software ODM, que é Open Drone Map. Então, basicamente, você faz a instalação dele. Você entra aqui com as suas imagens individuais tiradas do drone, né? Que o drone vai voando, tirando fotos. Você vai seguindo aqui o passo a passo. E em um ponto, você consegue os seus orto-mosaicos, que é a imagem completa colada junto. Tudo bem? Que é as que a gente trabalha. Por exemplo, essa imagem aqui. Aqui são várias fotos, mais ou menos 300 fotos. E aí, você cola elas todas juntas e faz uma imagem única, que a gente chama de orto-mosaico. O Field Image, o Pipeline, ele começa a partir desse orto-mosaico. No caso dos drones. No caso das outras imagens tiradas de celular, ou, por exemplo, as fotos das batatas, ou das sementes que a gente viu, é a partir da foto direto. Então, você... Como a gente usa outro pacote chamado Raster, para fazer essa importação das imagens para o RStudio, ele aceita vários tipos de imagem, né? Então, tem o JPEG, o PNG, TIFF. Então, tudo bem. Então, a partir desse momento, a gente começa o Pipeline. Tudo bem? Como que o Pipeline funciona? Ele funciona, primeiramente, utilizando o orto-mosaico. Veja que aqui, nos meus experimentos lá em Wisconsin, nós tínhamos quatro diferentes populações, né? Numa única imagem. E depois, em seguida, você desenha o shapefile, o grid, né? O polygon file. E você... No caso dos experimentos, a gente tem, pelo menos nos que eu trabalho, a gente tem bordadura. Está vendo? Que é essa parte externa aqui. Então, veja que você tem que tomar o cuidado, no caso dos nossos experimentos, de marcar, fazer os seus clickpoints entre a parcela e a bordadura. Tá bom? Então, tá. O que que aconteceu? Antigamente, dentro do software, uma vez que a gente rotacionava, você perdia a dimensão geoespacial da imagem, né? Então, as pessoas começaram a pedir que houvesse a possibilidade de manter o mesmo GIS da imagem original. Então, hoje em dia, sim, a gente consegue fazer isso. Lá na função, você informa, né? Que você quer manter o mesmo GIS. E aí, você consegue, por exemplo, aqui, a imagem rotacionada, onde você desenha, facilita você desenhar. Mas também tem um output da função, que seria esse caso aqui, ó. Está vendo que você consegue, depois, na imagem original, fazer a sobreposição do grid file, né? Do polygon file aqui. Do mesmo forma, é possível você desenhar esse, vamos chamar de shapefile, desenhar o shapefile para cada uma das suas populações. Você pode combinar esses múltiplos shapefiles em um único objeto, dentro do R. E aí, também, você faz a extração de todas as populações de uma única vez. Tudo bem? Então, isso daqui é uma possibilidade. eu vou mostrar para vocês o tutorial disso daqui também. Pelo menos o código. Aí vocês fiquem à vontade para fazer adaptações. Então, vamos falar aí de aplicação. Alguma pergunta da parte de experimentos que a gente conversou? Vai levantando a mão aí, tá bom? Alguma pergunta no chat do YouTube, Jackson? Não, por enquanto não. Mandei aqui para eles, mas ninguém comentou ainda não. Tá, pode seguir. Fica à vontade. Perguntas aqui, pessoal? Então tá. Então vamos lá. Então tá. Não fica com vergonha, não. A gente pode perguntar. Exatamente o que a gente havia falado lá para fazer a contagem de sementes. Vocês lembram? A mesma metodologia. A gente utilizou aqui para fazer a contagem de plantas, para fazer o stand count. Veja que nós retiramos o fundo, retiramos a cor marrom e tivemos aqui uma máscara binária. E depois a gente aplicou o mesmo algoritmo para fazer o reconhecimento do objeto e fazer a contagem. Tudo bem? E baseado nisso daqui, a gente também colocou algumas funcionalidades que é para você eliminar esses pequenos erros aqui que podem ser considerados como um objeto separado. Então você coloca um valor mínimo de área que vai ser aceitável. Entendeu? É uma forma de você fazer uma limpeza aí nos seus resultados. A mesma informação lá que a gente havia falado da canopy, da área da planta, né? Então a gente consegue avaliar aqui, por exemplo, agora que um genótipo ele ocupa aí 62% da área total enquanto outros genótipos ocupam 30%. Tudo bem? E em cima disso você pode fazer aí seleção ou avaliação ou mesmo correção da produtividade que é uma coisa que a gente faz muito. Antigamente a gente utilizava a contagem de plantas como uma correção da produtividade quando você vai comparar esses materiais. Hoje em dia a gente utiliza a canopy porque às vezes, não às vezes, devido à plasticidade fenotípica, às vezes um material que tem menos plantas, embora ele tenha menos plantas aqui, ele desenvolve mais, ele tem mais espaço para crescer e aquela planta ela se torna tão competitiva quanto a outra. Então a gente observa que às vezes utilizar a canopy para a correção de produtividade está sendo melhor do que utilizar o prop stand count, a contagem das plantas. Tudo bem? Então vamos lá. Outra possibilidade de aplicação é calcular a altura de plantas. Então veja que aqui nós estamos utilizando um outro arquivo chamado Digital Surface Model. Então quando você faz o automosaico, que é a colagem das imagens do drone em uma única imagem, uma das saídas desse processo é o Digital Surface Model, que basicamente é um outro mosaico de uma camada da altitude. Então veja aqui que nós estamos a 330 metros de altitude, certo? Então nós temos aqui a informação da parte do solo antes da planta começar a emergir. Depois nós temos, coletamos a informação com as plantas já emergindo, com plantas já no experimento. Veja que está tudo a 300 metros. quando você retira a base dessa, da imagem que você tem a planta, o que te sobra aqui é uma informação que te dá uma ideia da altura de plantas. Então veja que agora aqui a altura cai para 30 centímetros, entendeu? Porque o que você está fazendo é, você tem os mapas da altitude, você chega e tira a base de antes das plantas emergirem, entendeu? E aí o que você tem aqui seria uma estimação da altura de plantas que a gente chama de canopy height model, que é um modelo de docel, né? Aí em função disso você pode retirar o solo baseado no que a gente havia falado antes, né? aplicando uma máscara e aí você vai ter só a área que seria referente a plantas e você aí faz a extração para cada parcela utilizando o shapefile que você desenhou. Tudo bem? Mais ou menos o passo a passo. Outra aplicação também, você pode avaliar a distância entre plantas ou a área de uma planta dentro de uma linha, né? Isso daqui é bem, por exemplo, o pessoal que trabalha com cana, às vezes tem falhas de plantio e eles querem saber qual que seria a área dentro daquela falha de plantio ou a distância, né? Para eles fazerem cálculo de quantos pedaços de semente, semente, nem é semente, pedaços da cana você vai precisar para completar aquele espaço. Ou você vai ter que fazer o replantio também. O cálculo dos índices de vegetação. Os índices de vegetação aqui são, existem vários, né? Até dentro do software tem vários outros. Aqui só são o exemplo de dois muito utilizados em agricultura, que é o NDVI e o NDRE. Vocês vão ver isso em vários papers. Mas o índice de vegetação, basicamente, ele é pegar a informação espectral e dar essa informação, combinar essa informação espectral no sentido que ele tenha sentido biológico. então o que que aconteceu é o seguinte, pesquisadores, eles avaliando essas diferentes regiões do espectro, eles começaram a desenvolver equações ou fórmulas, né? Em que diferentes áreas do espectro, quando relacionadas, elas fazem uma boa inferência de uma estrutura ou de um processo fisiológico. então, por exemplo, aqui, no caso do NDVI, você tem duas regiões, né? Que seria aqui a região do vermelho e a região do infravermelho, em que essa equação, observa que quando a planta está verde e saudável, ela tem uma alta absorção da região do vermelho e ela tem uma relativa reflectância aqui no infravermelho. Então, veja aqui o infravermelho e aqui o vermelho. Quando a planta ou está amarelada ou doente, ela começa a refletir mais na região do vermelho, ela não está absorvendo tanto aquilo mais, certo? E aqui, como que ela se comporta no infravermelho. Então, você observa que a mesma equação, considerando esses outputs, né? Essa informação que você captura com sensores, você observa que valores maiores de higiene de NDVI estão relacionados a greenness, a intensidade de verde e também a healthness, o quanto a planta está saudável, porque ela está fazendo, ela está tendo essa relação de absorção de vermelho e reflectância no infravermelho. Quando a planta já está doente, ela está refletindo mais no vermelho, você tem valores mais baixos, tá? Então, observa aqui como o comportamento aqui de duas plantas, a vermelha tracejada e a verde, certo? Então, você observa que, embora ela tenha, ela esteja refletindo mais na região do verde, ela está tendo uma absorção maior na região do vermelho, do infravermelho, que são, geralmente, uma região que, é uma região, geralmente não, é uma região que a gente não enxerga, os nossos sensores não enxergam. Então, essas relações aqui, elas conseguem ser interpretadas de um ponto de vista biológico, pela utilização dessas equações, que são os índices vegetativos. Faz sentido isso? Vocês entenderam? Tá bom? Façam perguntas se precisar. Então, Então, vamos ver uma aplicação desses índices. Veja que aqui, a gente vai lá no campo, nas batatas, e a gente avalia o nosso material de 1, quando a batata está morta, pronta para colher, até 9, quando a batata ainda está verde e florida. Certo? Veja que a gente está dando uma avaliação de intensidade de verde. se aqueles índices que a gente acabou de ver, eles estão relacionados com a intensidade de verde, ou healthness, a saudável, por que não tentar utilizar essa tecnologia para substituir a informação visual? Porque, por exemplo, os meus sensores são diferentes dos sensores do Jackson, dos olhos do Jackson. Então, o que é verde para mim, às vezes, não é tão verde para o Jackson. Isso vai com todos os nossos colegas. Quando a gente vai para o campo, para fazer uma avaliação de maturidade, o que acontece? A gente chega lá e tem esse input desse viés ou desse erro do uso de sensores diferentes. Então, o uso da tecnologia, por exemplo, das imagens dos drones, ela vem para tentar também fazer uma avaliação além de rápida, homogênea do que é feito no caso do visual, no caso de características visuais como a maturidade que a gente está vendo. O mesmo pode ser aplicado no caso das doenças. Então, você pode, sim, ir lá no campo fazer uma identificação das doenças em função da imagem que você está coletando pelos drones. Veja bem, a gente está falando do mesmo índice, certo? Vamos colocar, por exemplo, o NDVI, mas o momento que você coleta a informação, ele está relacionado com a sua interpretação, certo? Então, por exemplo, se essa doença acontece no momento do florescimento e você vai lá e... A contagem de pólens, né? Então, a mesma forma que a gente fez lá para contar semente, a mesma forma que a gente fez para contar plantas, a ideia é contar pólens, a contagem de sementes na espiga. Aqui, seria a avaliação da área afetada por uma doença, no caso da soja. Então, você primeiro remove o fundo e depois você identifica qual que é a porcentagem de área afetada pela doença utilizando um índice, um dos índices que a gente avaliou. Aí você consegue comparar a sua população, seus genótipos, seus tratamentos. Avaliação de doença na folha do tomateiro, isso aqui é um exemplo que está lá no tutorial do Field Imager, pode baixar e seguir. Fazer a contagem de sementes verdes, no caso da soja, você pode fazer a contagem geral do número de sementes, como também a identificação daquelas que são mais esverdeadas, utilizando novamente aqui aquilo que a gente havia falado de segmentação de imagem por thresholding, que é o ponto de corte. Além disso, tem uma outra função agora, que é essa que você faz a identificação individual de cada objeto, você consegue fazer a medida do perímetro, a medida da área, aí tem esse quadrado aqui, que às vezes, dependendo da espécie, ou da semente, ou do objeto, do que você está avaliando, ele é importante, e também a distância x e y. A distância x e y aqui, ela talvez não seja tão informativa quando as sementes não são tão redondas, porque dependendo da posição que a semente cai na imagem, a distância x e y, ela vai estar incorreta. Então, um indicativo, caso vocês forem usar essa função e for trabalhar com sistemas de formatos diferenciados, utilizar o perímetro e a área. Tudo bem? Então, vamos lá. Aqui dentro, lá do melhoramento de batatas, o que a gente, o que eu fazia? Isso aqui é uma visualização, né? Eu, do campo, real mesmo, eu ia lá há 30 dias até a senescência. Vocês podem observar aqui, cada voo, você tem aqui o seu conjunto de dados, considerando o NDVI, as suas, as diferentes distribuições, né? Mas que te permitem sim avaliá-los. Vocês observam que, observando o perfil de reflectância aqui, na verdade, o perfil do NDVI coletado em cada momento do crescimento da planta para diferentes cultivares é diferente, então você pode utilizar essa área de baixo da curva como uma forma de unificar todos os voos que você fez e utilizar isso como uma característica nova. Por exemplo, aqui, a área under the curve. Está vendo que também segue uma outra distribuição. Então, isso é uma pergunta que eu sempre recebo. Qual época de voo eu utilizo? Então, a primeira pergunta é para quê? O que você está avaliando? Você está avaliando uma doença que acontece aqui na época do florescimento? Então, você vai utilizar a data próxima do florescimento, que a gente já vai falar. Maturidade? Ah, então você vai utilizar a informação do voo próximo da maturidade. Produtividade? Ah, eu quero utilizar todas as informações. Como que eu combino isso tudo? Você pode combinar todos os voos como se fosse multiple environments, diferentes ambientes, ou você pode combinar todas as informações em uma única, por exemplo, com a área under the curve para cada parcela. Tudo bem? Pastagens. Então, a mesma ideia que a gente estava falando lá, você pode fazer, por exemplo, para avaliar pastejo, né? Você pode utilizar, por exemplo, a altura de plantas que a gente havia falado. Então, você consegue acompanhar o quanto cada sistema de pastejo está sendo raising, né? Pastoreado. então, por exemplo, aqui, veja que aqui é uma imagem de duas áreas experimentais com diferentes intensidades de pastejo ou diferentes materiais, né? E você pode utilizar índices diferentes para fazer a extração dessas informações, né? Tinha um colega aí falando dos sistemas de pastejo, então, é basicamente a mesma coisa, a aplicação que é a diferente parte, mas uma metodologia a mesma. isso também pode ser aplicado, por exemplo, na integração lavoura-pecuária-floresta, né? Então, a gente tentou, eu só rodei isso daqui, aí, na verdade, o índice que eu apliquei não estava reconhecendo o animal, estava reconhecendo as sombras, mas é possível, sim, tentar ajustar a segmentação da imagem para reconhecimento do branco e não das sombras, entendeu? Aqui foi só uma brincadeira, mostrando a aplicação na parte animal também. Outra parte de aplicação é a marbling, por exemplo, você quer diagnosticar a porcentagem diária de gordura nessa imagem da carne. Então, novamente, você aplica os diferentes índices, aqui eu apliquei índices vegetativos, porque eram os que eu tinha lá no software, né? E eu queria fazer simplesmente a identificação, o que é carne e o que é gordura. Aí, a partir disso, eu escolhi esse índice de luminosidade, que me parece fazer uma boa separação de onde é branco, onde é gordura e onde é carne. E aí, você faz o que? A extração. Faz a máscara binária, igualzinho que a gente já falou, cara, para contar semente, para tirar sola, mesmo protocolo. E aí, você, quando aplica essa máscara na carne, você consegue separar somente a parte com gordura, tá vendo? E em cima disso, você pode fazer qualquer tipo de análise que você quiser, tá? Aqui é um exemplo, novamente, tem essa imagem aqui com diferentes intensidades de marmoreio, né? E aqui, o que nós temos no eixo Y, nós temos a característica principal que a gente utiliza, que seria o marmoreio, e no eixo X, a informação aí relacionada aos índices que a gente avaliou. Eu não sabia que eu nunca trabalhei com carne, embora trabalhasse com pastagem, eu nunca trabalhei com carne. Eu não sabia que tipo de índice o pessoal usava, eu utilizei os índices de planta mesmo, mas você vê que já funcionou, né? Então, imagina índices que são mais desenvolvidos para a carne, para a coloração vermelha. Mas aqui, é só mostrar uma aplicação. Tudo bem? Tem uma pergunta? Vamos lá. Que tipo de lente você utiliza no drone? Já chegou a utilizar NDVI lens? É o Pedro e o Tiago que perguntou. Olha, Pedro, sim, o que que acontece? Quando eu trabalhava no Escoça, a gente tinha uma câmera, ela era multispectral, mas, no entanto, ela coletava informação do NDVI e do NDRI, além do RGB. Então, nós mandávamos essa imagem para a companhia que a gente comprou a câmera e eles convertiam a imagem de volta para cinco bandas, para nós. nós mandávamos o NDVI e eles mandavam para a gente o RGB, o Red Edge, que é essa região do slope, lá onde a gente tem o crescimento da reflectância nas plantas, e do Near. Sim, foi como a gente utilizava. Eu, particularmente, eu prefiro utilizar as cinco bandas ou o RGB para calcular os meus próprios índices. Eu me sinto mais confortável desse jeito. Mas, se você já tem um sensor que captura direto o NDVI, você pode utilizá-lo normalmente. O problema aí é que você fica um pouco limitado na possibilidade de índices que você pode calcular. Lembre-se lá que são equações desenvolvidas por pesquisadores que fazem sentido biológico. Então, o NDVI está relacionado com algumas coisas, sim, mas existem outros índices específicos, por exemplo, para doenças ou proteína, enfim, características nutricionais que você fica limitado se você não tiver as bandas por si. Tudo bem? Faz sentido isso? Então, vamos lá. Referências. Tudo que eu falei para vocês está no tutorial do GitHub. Tudo bem? Fiquem à vontade para olhar lá, baixar os exemplos, seguir o passo a passo. Nós também temos, aqui é o artigo do software, quando a gente publicou, ele explica lá os passos a passo a passo. ele está todo voltado para a imagem de drones, porque quando a gente publicou, a gente não pensou, não veio outra aplicação a não ser os drones, mas uma vez que a gente publicou, as pessoas começaram a adaptar as funções para sementes, para carne, outras aplicações que eu não havia pensado no começo. Isso aí surgiu depois. Tudo bem? Legal, né? Às vezes, eu não estava esperando que isso fosse acontecer. Eu gostaria de falar aqui para vocês também desse projeto que se chama Fenômen Force. Esse aqui é um projeto que a gente começou em 2020. A Ana Rita e eu nos conhecemos, nós nos conhecemos numa conferência e a gente tenta, a gente via que tinha muita gente falando muita coisa legal de fenômen, mas era muito difícil ver aquele, a aplicação das coisas que a gente via, sabe? Porque quando as pessoas estavam falando, a gente pensava assim, ah, é muito legal, mas eu não consigo fazer isso não. Mas, na verdade, a gente falou, a gente pensou assim, cara, eu acho que o problema está sendo como que as pessoas estão fazendo as análises, não necessariamente como que elas estão aplicando. Então, a gente montou esse grupo para convidar pessoas, né? E além de ter um Slack channel para as pessoas tirarem dúvidas e conversarem, nós montamos esse grupo para trazer pessoas para apresentarem os pipelines que elas estão fazendo. certo, entendeu? Então, quais softwares, passo a passo, quais índices, como eles estão aplicando e trazer exemplos reais. Então, o nosso foco aqui justamente é mostrar para as pessoas que elas conseguem fazer as análises, que elas conseguem, entendeu? Então, é isso que nós chamamos aqui de empowering, empoderar as pessoas que elas podem fazer, sim, as análises dela em fenômen. e aí, a gente está... É bem divertido, é bem informal. E nessa sexta, amanhã, meio-dia, no Brasil, 10 horas da manhã aqui, no canal do YouTube, a gente vai ter o primeiro workshop dessa temporada que é todo voltado para drones, né? Então, a gente convidou uma pesquisadora e ela vai mostrar como que ela tem feito os pipelines dela. E toda sexta-feira, a partir de amanhã, tá? Amanhã, 29 do 10 de 2021. Não sei quando o pessoal vai assistir, essa que está gravada no YouTube. Ah, entendi. E é legal. Então, isso é tipo uma comunidade que as pessoas vão, um fórum que as pessoas vão para poder trocar ideia, conversar sobre assuntos, de repente, refinar um pouco o trabalho que está fazendo com a ajuda, contribuição de outras pessoas, né? É isso? Isso. É isso mesmo. Então, é no YouTube, só digita PhenomenForce lá. Então, nós temos aqui vários workshops com diferentes áreas, né? Eu fui o primeiro a apresentar sobre o Field Imager. Nesse workshop aqui, por exemplo, hoje, hoje eu preferi, deixa eu só passar esse negócio aqui, hoje eu preferi falar mais da parte teórica de aplicação, mas, por exemplo, aqui, esse workshop, eu estou mostrando todo o passo a passo, até algumas imagens de novo, mas eu estou mostrando aqui o passo a passo de como você rodar as análises. E hoje eu vou mostrar para vocês como que faz isso, tudo bem? Ou dar algum direcionamento. Tá, pode mandar para mim depois o link que eu coloco na descrição do vídeo aqui no YouTube. Perfeito. Aí nós temos aqui, para montar orto-mosaicos, nós temos aqui um pessoal para fazer diferentes avaliações de ângulo de folha, né? Temos aqui outro software relacionado a fazer a extração de dados de imagens de drones, pessoal que trabalha com fenotipagem de raiz, então esse colega aqui, ele foi mostrando ao vivo lá como que ele fazia a lavava, as raízes, tá vendo? Foi bem legal. Aí nós entramos aqui também numa parte de, que teve construção de low cost penotype em plataformas, tá vendo? Os colegas foram mostrando os equipamentos que eles compraram e como que fizeram o código passo a passo para fazer o sistema funcionar. Tudo bem? Então tem várias coisas lá e amanhã começa a nova série. Genial, genial. Espero que ajude, a nossa ideia é ajudar. Isso aí é crucial, é fundamental, eu tenho certeza que eu já vou aparecer lá porque como eu já disse, tem um aluno que está desenvolvendo trabalha com experimento de campo, com cultivo de milho e feijão, eu já vou pegar algumas coisas aí do Field Imager, vou passar para ele que eu já passei na verdade e vou esmiuçar isso aí um pouco mais para tirar um pouco mais de ideias. Isso, isso, legal, a ideia aqui é pôr aquela comichão, aquela formiguinha na cabeça das pessoas para elas terem ideias de como aplicar no experimento delas, né? E a gente sempre foca em low cost ou open source tools, então é tudo mais gratuito. E agora, a gente também está começando esse novo projeto, né? Então, aqui com alguns colegas, a gente aprovou um projeto aqui junto com esse, essa iniciativa, né? Que se chama Ag2PI, então nós criamos esse novo, esse novo grupo chamado Join2Phenom, que o nosso foco é realmente empowering, né? o empoderamento da utilização do UAVs em experimentos ou na agricultura em geral. Então, como que esse projeto vai funcionar? Nós vamos fazer um survey, né? Um questionário internacional, logo vou mandar aí para vocês também, peço que você, Jackson, distribua para os colegas e todos os alunos aí que puderem responder, porque a gente quer tentar entender o que que funciona, o que que não funciona, quais são os problemas regionais, em função da saída disso, essas informações, a gente passa mais para frente que isso pode levar à tomada de decisão, por exemplo, vamos descobrir que o problema não é a obtenção da tecnologia, mas o problema é na avaliabilidade de softwares gratuitos, entendeu? Ou processos difíceis de análise, enfim, a gente está nesse ponto agora, com a mesma legislação e depois disso nós também temos aí como objetivo o desenvolvimento de pipelines, de análise, né? Então, dar ideias de como avaliar cada processo ou mais ou menos ver como que as pessoas estão analisando as imagens de drones delas para diferentes culturas ou diferentes instituições. Então, esse é o projeto, tá? E, então é isso, eu gostaria de agradecer aqui o doutor Enderman, ele foi o meu orientador em Wisconsin quando eu trabalhava com batata e aqui eu gostaria de agradecer o doutor Ander Green, que é o meu orientador aqui com melhoramento de trigo na, 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 no Orto da Cota, né? Ele é o meu colega de trabalho aqui. O que mais? Eu tenho outras coisas para mostrar aqui também antes da gente, cadê? Isso aqui, ó. Esse link aqui eu vou mandar aqui no chat, se vocês puderem colar lá no YouTube também. Eu colo, pode deixar. Eu sei que a gente só tem 10 minutos, mas eu sabia que ia ser mais ou menos assim, eu só quero mostrar para os alunos aí. Pode perguntar, Felipe, você que comanda. Legal. Mostrar para os alunos aí o que que vai, o que que seria a parte prática, tudo bem? Então aqui nós temos o GitHub do software. Então se vocês digitarem Field Imager, vai aparecer algumas coisas, algumas, de novo, de novo, vai aparecer algumas coisas online lá. Então no GitHub mesmo, vocês vão ver o tutorial. Veja que aqui no tutorial tem todas as etapas que a gente já via falar, foi falando, né? Começando desde da instalação até aqui do passo a passo mesmo. Então aqui, ó, vocês baixam a imagem e só copia e cola isso aqui no R, tá? Copia e cola isso aqui no R e vai seguindo passo a passo. Então vocês podem ver como é que vai ser as saídas, né? E tem uma pequena explicação do que que é cada etapa, tá? Além disso, existem alguns workshops que eu já apresentei e ou cursos, né? Que tem exemplos online. Então, por exemplo, o primeiro que eu, o que eu quero mostrar aqui para vocês é esse. no exemplo 12, né? Primeiro eu quero que vocês abram esse link aqui, ó. Esse link aqui, tá? Quando vocês abrirem esse link, vocês vão ver um HTML que é um curso passo a passo. Então, nesse curso eu tenho uma pequena explicação aqui do que que é o software e temos três exemplos. O primeiro exemplo é o exemplo com imagem RGB e altura de plantas, né? De batata. Então, tem a parte de instalação de softwares caso seja necessário e aqui os pacotes que a gente vai utilizar para rodar os dados desse curso. Vocês podem baixar as imagens bem aqui, ó. Então, quando você abre aqui, você é direcionado para essa pasta, você só baixa essas imagens. Tudo bem? Baixando as imagens, aí vocês vão ver que aqui, ó, tem imagens de diferentes dias. 30, 40, 70 e 100 dias. Correto? Então, nós temos aqui as imagens tanto do mosaico quanto do DSM. Aí, em função disso, vocês vão seguindo aqui o passo a passo. Copie e cola lá no R e essa aqui é a imagem que vocês vão ver. Correto? São três exemplos. Já vou voltar a falar dos outros exemplos aqui. Tá, só certificando aqui, Felipe, eu vou entrar nesse link que você compartilhou, fazer isso aí, e aí eu tenho tudo. Eu tenho tanto os dados para poder praticar e reproduzir exatamente os resultados que você tem, tanto quanto os códigos utilizados, não é isso? Exato, perfeito. Aí, o que vai acontecer? Agora, eu quero que vocês, caso você não tenha nada instalado, vamos supor que você não tenha nada instalado, enfim, é o curso mesmo, e você quer só ver como é que roda o código. Eu criei aqui máquinas virtuais, então, quando você clica nesse botão aqui, ele vai começar a rodar aqui e ele vai procurar, é um projeto chamado Binder, em que tem diferentes computadores no mundo lá e que você pode criar cópias do seu computador, então, uma máquina virtual. Então, basicamente, eu fiz isso, então, quando eu terminar de carregar aqui, para vocês aí também, vai abrir um R como esse daqui, está vendo? Um R online. Isso aqui está em algum computador, não sei aonde, na terra aí, mas você tem uma máquina virtual lá, não é de autoprocessamento, é mais para você dar cursos mesmo. O que vocês vão fazer, vocês podem vir aqui e clicar no script. Se você não quiser copiar e colar, eu já deixei aqui para vocês também, tudo instalado, direitinho, só para rodar. Então, o que você vai fazer, basicamente, é clicar aqui, no Run. Aí, você vai rodando, vai carregar os pacotes, está vendo? Aqui, vai puxar os mosaicos que já estão aqui na pasta, veja, que temos aqui a pasta mosaicos, que a gente acabou de baixar lá, que eu mostrei para vocês. Certo? E aí, a gente vai começar a rodar o código. Veja que eu diminuí a resolução das imagens para facilitar a rodar nessa máquina virtual que não tem tanta potência. Então, o primeiro passo era cortar a imagem, se vocês lembram lá, a gente seleciona o campo. Aqui, um exemplo que não necessariamente precisava de seleção, mas eu coloquei aqui para vocês já terem isso no código. Então, basicamente, você selecionou a área que você quer trabalhar. A próxima etapa seria o quê? A rotação. Se você já sabe o ângulo de rotação, você digita aqui. Se você não sabe o ângulo de rotação, você roda o código de baixo. Então, por exemplo, eu não sei o ângulo de rotação. Então, eu venho aqui no campo e eu tento encontrar qualquer linha que seja reta. E aí, você clica no sentido que você queira, por exemplo, direcionar. Então, vamos supor que seja esse aqui o ângulo de rotação, tá vendo? Aí, ele te informa 2.2. Aí, em cima desse 2.2, você pode vir aqui no θ e começar a mudar o valor do θ até que você tenha uma rotação que seja perfeita, tá vendo? Por exemplo, aqui, que está bem retilíneo. Tá vendo? Aí, você pode remover o solo com essa field mask. E o que eu queria mostrar mesmo para vocês, era a montagem do mapa, né? Então, por exemplo, aqui, para você montar o grid, é simplesmente você vem e clica aqui no espaço entre as linhas. Essa imagem aqui, ela está meio ruim porque eu diminuí a resolução dela para o curso, né? mas vocês veem que é possível fazer o quadriculado. Perfeito. Tá? Por exemplo, quando vocês veem aqui no link lá que eu enviei, vocês vão ver que eu estava usando o meu computador uma imagem bem melhor. Acho que eu tenho aqui, ó. Aqui, a imagem, isso aqui é no meu computador, tá? Veja que eu rodei a mesma função aqui, aí eu consigo separar onde é a bordadura de onde está o meu experimento. Você só clica aqui mostrando para o software onde ele tem que dividir. E você informa, olha, eu quero que você divida em 14 colunas e 10 linhas. Então, ele vai dividir 14 colunas e 10 linhas. Tá vendo? Interessante, porque eu fiquei pensando como que você fez para poder dividir cada quadrante desse aí ajustado justamente ao, ao, a área de plantio, né? Porque tem as áreas entre, né? que é de solo exposto. Como é que ele fez isso? É, e aí você pode fazer diferentes visualizações disso, né? Então, por exemplo, se você faz aqui, você plota aqui o seu gráfico, né? E você quer plotar, por exemplo, o grid que você acabou de desenhar. Então, você vem aqui, ó, o output disso, um dos outputs aqui seria o shapefile, né? o field shape, né? E você consegue, por exemplo, colocar as bordas de outra cor, eu acho. Geralmente, quando você tenta fazer tudo assim, dá errado, né? Você tem que pôr add, add. Deixa eu... Vou tirar isso aqui. Então, ó, tá vendo? Como você tem o mesmo GIS entre a imagem e o seu shapefile, você consegue manter a posição global das imagens. Então, o que você faz aqui é simplesmente o overlayer. Entendeu? Perfeito. Então, tá. Isso daqui é o exemplo número 1. O exemplo número 2, lá, a mesma coisa, baixa as imagens aqui e vai rodando o código. É uma imagem hiperespectral, tá? Nesse caso, se você fazer no seu computador, vai ter 400 bandas, 474 bandas, mas se você for rodar online lá, vai ter um pouco menos bandas, tá? Tudo pra fazer tudo mais rápido. E aqui é a mesma coisa. Então, a gente faz o cálculo que a gente extrai a informação. Cada linha dessa aqui é um genótipo, uma parcelinha lá do meu experimento. Então, você vê as diferenças entre os indivíduos dentro do espectro, né? Algumas regiões, por exemplo, aqui no red edge, parece que não tem tanta diferença visual, mas vocês vão ver que a herdabilidade nessa região é bem alta. Então, aí aqui tem o código, por exemplo, pra você calcular, fazer a normalização desses valores, né? Também pra você calcular aqui a correlação com características. Vocês observam que correlação negativa na região do visível, correlação positiva na região, nessa primeira fase aqui do infravermelho. pra essa característica, na batata. Também nós calculamos aqui a herdabilidade, então a gente observa aqui que o red edge, embora visualmente não tenha tanta diferença, é uma região que tem uma alta herdabilidade. Você consegue aí identificar a variabilidade nos genótipos. Tá? Então, o código tá aqui pra vocês seguirem. Pode copiar e colar ou simplesmente clica aqui, ó, no exemplo e vai apertando enter. Vocês vão ver aquelas saídas lá. E o último exemplo mesmo é contando sementes de soja. Então, aqui tá o código. Baixa o exemplo e vai rodando. Tudo bem? Certo, não, perfeito, perfeito, muito legal. É, tomara que ajude isso daí. Não, minha cabeça já tá maquinando aqui as coisas que eu vou poder fazer agora. E a última coisa mesmo é eu tenho, eu trabalho muito no LinkedIn. Gente, quem não tem LinkedIn podem baixar agora, entendeu? Isso é a visibilidade profissional de vocês. Muitos empregos ou oportunidade de trabalho já surgem do LinkedIn e não tenham medo de expor o seu trabalho. Tudo bem? O que eu posto aqui sempre algumas ideias de como facilitar a vida na parte de fenômeno ou mesmo na parte de melhoramento de plantas. Posto também sobre os workshops que a gente tem organizado ou as diferentes atividades, né? Ou, enfim, tudo o que eu for fazer eu posto online aqui no LinkedIn. Então, me sigam lá, façam o LinkedIn de vocês, comecem a expor o trabalho de vocês e, enfim, podem me mandar mensagem, eu respondo bastante mensagens aqui e tudo o que eu tiver que postar aparece lá. Tá bom? Perfeito, cara, muito legal, muito legal mesmo. Espero ter ajudado. Não, ajudou pra caramba, eu já tô pensando, já tô com vontade de comprar um drone. Pode começar com o celular também, vocês lembram lá da plataforma de identificação das cores de milho. Sim, sim, muito legal. Eu vou abrir agora aí pro pessoal que tiver pergunta, pode fazer pergunta, eu tenho umas duas perguntas aqui pra poder fazer. Claro. eu acho que ela tá aqui, eu vi ela entrando, tem uma aluna aqui, deixa eu só tentar reduzir aqui, tela, é porque aqui eu não tô vendo todo mundo, tá, tem uma turma que tá empilhada aqui, mais oito pessoas, acho que é Natália o nome dela, é Natália que tá por aí? Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Natália, tudo bom? Bom, Natália, a gente conversou outro dia sobre um trabalho, né, eu acho que a gente achou aqui um caminho pra poder desenvolver aquele trabalho que você já havia comentado, de repente o Felipe, a gente pode conversar com ele mais pra frente e tentar desenvolver isso, a gente precisa só saber os índices direitinho que a gente vai calcular pro seu caso. Certo, até queria falar pro senhor, tava pensando se depois da aula, que a professora, a professora Érica, que também tá ajudando a gente, ela disse que teria disponibilidade pra gente conversar, a gente encontrou alguns obstáculos no meio do caminho quanto a imagem termográfica que foi em relação ao filtro. Então a gente percebeu que os filtros que a gente fez a foto, eles não, eles são, existe um filtro específico da FLIR que é mais fácil de se processar pelo R, a gente conseguiu ver isso, né, nós fizemos uma foto com esse filtro, pra testar, que não estávamos conseguindo com as fotos antigas, aí a gente descobriu uma solução, ela é meio assim, um pouco complicada, porque eu vou ter que jogar as fotos de volta pra câmera e mudar na câmera, porque se eu fizer isso pelo aplicativo gratuito da FLIR, por exemplo, ele não, ele desconfigura, ele acaba mexendo no formato e aí não consegue processar depois no script, que a gente conseguiu adaptar. e aí a gente estava também com dúvida em relação como é que a gente extrair essas informações, como eu tinha dito pro senhor, em relação a de conseguir realmente pegar os pontos que são a carcaça, conseguir tirar o fundo e deixar realmente só a carcaça. É, isso aqui o Felipe ensinou pra gente hoje. Ô Felipe, a Natália está falando de um trabalho que a gente vai desenvolver no âmbito da disciplina, mas eu achei uma ideia genial, tal qual o Field Imager, esse trabalho todo que você fez aí. É tentar identificar pH, não é? Através de imagens em carcaças de animais, já que eu trabalho na zootecnia com animal de corte, o animal que fica lá dentro do frigorífico e tal, aquela exposição, aquela variação de temperatura, como é que aquilo pode influenciar no pH da carne e tal, no grau de... Eu não sei como explicar perfeitamente. A Natália, se quiser, pode completar aí. Mas a ideia é tentar fazer isso sem precisar, de fato, colocar um equipamento e manipular a carcaça em si, mas através de imagens. Algumas imagens elas já têm e a gente está tentando desenvolver. Então, quando você falava, eu comecei a desenvolver a ideia mentalmente e tentar colocar em prática. De repente, seja um caminho interessante, já que você disse que funciona, já trabalhou alguma, já aplicou alguma coisa em carne, com o animal de corte. Então, fica legal e fica a porta aberta aí, Natália, para a gente poder conversar com o Felipe depois. Pode ser. Aí, se não tiver problema, deu parte, compartilhar o link com a professora também? Não, pode mandar, não tem problema algum. A gente vê direitinho a agenda do Felipe, a da professora Érica. Eu estou sempre por aí, eu dou o meu jeito e aí a gente marca uma reunião e conversa. Beleza? É isso aí, Felipe. Justamente, uma das coisas que eu queria perguntar era respeito da aplicabilidade em determinadas áreas. Acho que, pelo que eu entendi, se eu souber, por exemplo, nesse caso, se eu souber, por exemplo, a banda de atuação, por exemplo, de um determinado, o pH, por exemplo, eu consigo fazer a leitura e a separação daquela seção, daquela carcaça que está com o pH alterado. seria mais ou menos possível, não seria? Isso, isso mesmo. Veja que, cadê o que eu estava mostrando aqui? Vamos ver se não. Vamos lá para o próximo. Eita. Veja que aqui, a gente, naquele exemplo do hiperspectral, a gente tinha a imagem hiperspectral e para uma característica a gente, para cada banda aqui no espectro, wavelength, lembra lá do primeiro slide que a gente apresentou, do comprimento de onda, nós calculamos a correlação para uma característica específica. No caso, vocês teriam as imagens, seria possível, por exemplo, avaliar em relação ao pH e você consegue fazer esse tipo de visualização, entendeu? Em que você vai achar regiões que estão mais relacionadas com a característica que você está tentando avaliar. Exatamente. Entendeu? É mais exatamente isso aí que eu imaginei, foi aí que a ficha caiu, né? E também, se, por exemplo, você tiver, for uma população, você pode calcular o coeficiente de variação, mas aqui, no caso, a gente calculou a edabilidade, você consegue achar que, às vezes, até a região, é uma região que tem alta correlação, positiva ou negativa, mas também tem alta edabilidade. Então, aqui, ela seria uma região bem legal para desenvolver um sensor ou mesmo para utilizar, para fazer as avaliações daquela característica específica. Não, perfeito, perfeito. É isso mesmo. Acho que a gente achou aí a linha, viu, Natália? Depois a gente pode até marcar uma reunião e conversar um pouco melhor, para depois a gente marca uma com o Felipe e a sua orientadora. Felipe, uma pergunta que eu tenho aqui é que você falou com relação à contagem de grãos. mas você já desenvolveu alguma coisa relacionada à separação de grãos? Vamos supor que eu tenho os grãos misturados. Existe alguma coisa relacionada a isso? Talvez eu possa alimentar o algoritmo com algumas imagens de, sei lá, grãos de feijão para que ele separe, que ele reconheça o que é grão de feijão, o que é grão de milho, por exemplo. Não, então, isso daí, o que acontece? Os algoritmos que a gente utiliza aqui é de segmentação, de thresholding, né? Então, seria a aplicação de diferentes camadas de filtragem. Então, não seria um algoritmo de machine learning, no caso, que você treina. Isso. Então, são coisas diferentes, mas eu já vi, sim, gente fazendo a identificação de objetos, com machine learning. No caso aqui, seria mais ou menos encontrar um índice que seja relacionado à coloração ou alguma coisa específica do feijão e depois a outra coisa que seria específica para o milho. E aí, quando você faz aquela separação das imagens lá, quando você tira o background, você também elimina, por exemplo, na primeira, você elimina o background e milho, fica só o feijão, aí você conta. Na outra, na segunda, no segundo filtro, você elimina o background e feijão, fica só o milho, aí você conta. Lembra lá das sementes coloridas? Sim. Então, é a mesma imagem, mas diferentes filtros. Então, você identificou aquele específico filtro ou imagem, quer dizer, índice, que é relacionado a uma coloração específica. Entendi. Não, perfeito. Acho que tem jeito assim também. Abrir mais aí, pessoal, alguém tem mais perguntas? Pedro, Letícia, Yulia, Heitor, que sempre faz perguntas muito boas, o Bernardo também, o Douglas. quem não perguntar vai ser reprovado, o negócio é esse. Eita, eita. Mas, pode falar. Não, não, sim, fiquem à vontade, se não quiser mandar pergunta agora, me contacta no LinkedIn, me manda e-mail, eu tento responder quando, assim que eu consigo. Tudo bem? Não, perfeito. pode perguntar sobre qualquer coisa, seja, ah, ou para onde eu estou trabalhando com isso, para onde que eu posso tentar intercâmbio, você conhece alguém, eu tento ajudar no que eu posso. Tudo bem? Isso aí é sempre muito interessante, porque vai chegando ali para o final e do meio para o final do mestrado ou doutorado, as dúvidas começam a surgir, o que eu vou fazer daqui a pouco. Isso aí. Mas oportunidade tem. Tem bastante. E elas não caem do céu, a gente vai construindo elas aos poucos, a gente vai tropeçando nelas aí devagar. É, exatamente. Bernardo levantou a mão. Diga aí, Bernardo. Felipe, tá joia? Tudo bem? Joia. Fiquei pensando durante a apresentação, até numa outra disciplina que a gente fez aqui da aposta, chamamos de tecnia de precisão. E aí, o meu grupo, a gente propôs uma determinação de score de coxo, através de imagem. Aí, eu tinha pensado em imagem em 2D, e depois a gente acabou migrando para a imagem em 3D, porque a gente teria que fazer levantamento de volume, por exemplo. Você fazer o reconhecimento do que é ofertado, na hora que o trato passa, e no outro dia você saber o que sobrou. Você ajustar a comida, já que comida é o maior custo que tem, alimentação, enfim. E aí, talvez para aquela questão da altura que você falou, não sei se a gente conseguiria com a foto 2D de cima, às vezes, do coxo, a gente conseguir extrapolar isso para conseguir, de certa forma, um score de coxo, não sei. Estava pensando em alguma coisa nesse sentido. Então, aquela forma, os diferentes softwares, eles usam diferentes algoritmos para te dar aquele digital surface model, aquele modelo de superfície. Então, basicamente, ele vem a partir do momento que você está tirando fotos e você tem a sobreposição, em que você tem visualizações daquele mesmo objeto de diferentes ângulos. É que nem, por exemplo, nós temos os dois olhos e aí a gente consegue diagnosticar a distância em função dessa sobreposição das imagens, correto? Então, se você está pensando em fazer isso, você tem que pensar em alguma forma de fazer um orto-mosaico baseado em imagens que se sobrepõem e elas, geralmente, aquele pixel, ele tem que ter mais ou menos uma localização geográfica, entendeu? Então, eu não sei quão fácil isso seria com câmeras que não fossem, por exemplo, um drone, alguma coisa assim. Faz sentido isso? Entendi, não faz sentido. Para fazer o cálculo da altura, você lembra lá a gente estava falando de altitude, no caso daquele, né? Mas tem uma colega que ela trabalha com nuvens de pontos e ela, a doutora, me manda uma mensagem depois que eu te mando o paper dela, foi publicado, e ela utilizou algumas metodologias de nuvens de pontos para fazer cálculo de biomassa. Eu acho que seria uma saída, né? É uma saída, bacana. Moreira, ela é de Bordô, da Universidade de Bordô. Isso. Ah, jóia. Beleza, obrigado, viu? Tá bom. Bom, pessoal, aqui no YouTube não tem perguntas, acho que eu vou, acho que a gente pode encerrar se ninguém tiver mais perguntas, né? O Heitor deu os parabéns aí para você, agradecer. Obrigado. Muito obrigado, Felipe. De fato, Felipe, foi muito legal, para mim, assim, deu, abriu aqui uma janela, escancarou uma janela para mim aqui, eu acho que eu vou conseguir desenvolver algumas coisas e provavelmente, com toda certeza, se for à frente, eu vou te perturbar, aí vou te mandar alguns e-mails e a gente vai conversar. Você falou que não tinha meu telefone, meu telefone está lá na assinatura do meu e-mail, você pode pegar lá, mas eu vou te mandar de novo, novamente, a gente pode conversar ali pelo WhatsApp, pode ficar melhor. Tá bom. Pedro disse aí, excelente palestra, Felipe, muito obrigado, bacana demais, o Bernardo disse, a Natália, obrigada pela palestra, muito boa. E é isso aí. Obrigado, Felipe. Se tiver algum link, alguma consideração final, você pode me mandar que eu coloco aqui na descrição do vídeo, no YouTube, aí que o pessoal que for assistir, depois pode pegar. E se tiver alguma consideração final, a sala é sua. Te agradecer mais uma vez pela disponibilidade, pela dedicação mesmo, deu para ver que você fez com bastante carinho a apresentação, dedicou legal, e isso é sempre muito legal, está aberto, mostrou suas redes e tal. Pessoal, pode me falar que eu estou disposto para ajudar, isso é bastante legal. Obrigado mesmo. Isso aí, obrigado, obrigado a todo mundo pelo tempo aqui, que nem eu falei, adoro conversar, adoro esses momentos de interação com os alunos, eu, tudo quanto é tipo de programa dentro da universidade, assim, que era em grupo, eu estava ajudando, né, seja do PET, na graduação, há muitos anos atrás, os grupos de estudante, então, a dica que eu tenho para todo mundo é, é muito importante o networking, então, participem dos grupos das universidades, entendeu, façam o intercâmbio, façam o seu LinkedIn, o seu profile, converse com as pessoas que você tem em alguma área de pesquisa em comum, entendeu, isso aí vai abrindo as portas, e estou aqui para ajudar, se vocês precisarem de mim, é só me avisar, tudo bem? Tá certo, muito obrigado, Felipe, agradeço o pessoal que participou e que assistiu também, e a gente vai, a gente vai te perturbar sim, pode ficar tranquilo. Isso aí, ótimo, um abração, gente. Obrigado.